A gente fala agora sobre segurança nas estradas, de acordo com uma concessionária aqui da nossa região, 40% dos passageiros que andam ali no carro, no banco traseiro, não usam cinto de segurança. A pesquisa realizada apontou que de cada 10 pessoas, 4 estavam sem o acessório nas rodovias. O Denis é um sobrevivente. Quem vê ele não imagina que quase perdeu a vida em um acidente. Olha só a situação que ficou o carro dele. Perda total e quase todo consumido pelo fogo. O caso aconteceu em 2022 e o personal trainer tem certeza do que o salvou. Eu estava atendendo na cidade de Orlândia, retornando para Ribeirão Preto, era noite, e quando eu acessei a via Anhanguera, eu me deparei com um caminhão sem iluminação traseira, o que me impossibilitou de qualquer reação. Na hora que eu via, eu já estava em cima e via a colidir com o caminhão. Apesar de ser o item de segurança que pode salvar a vida, ainda tem muita gente que fica sem utilizar o cinto de segurança, principalmente aqui no banco traseiro. Uma pesquisa feita por uma concessionária mostra que de cada 10 pessoas, somente 4 utilizam este acessório nas rodovias aqui da nossa região. O levantamento foi feito com cerca de 11 mil motoristas e passageiros que estavam em quase 7 mil veículos. Estavam sem o cinto somente 4% dos motoristas e 7% dos passageiros no banco da frente. Já a falta de uso do item foi registrada em 42% dos usuários no banco de trás. É um dado preocupante, visto que na situação de acidente, isso eleva a severidade ou até ocasionando fatalidade com esses ocupantes do veículo. O que pode acontecer ali? Na situação do acidente, possivelmente a pessoa vai ser ejetada, o corpo é projetado, onde ele pode até, inclusive, quem está no banco da frente, ser atingido e ser jogado também para fora do veículo. Não é difícil encontrar pessoas nesta situação. Diógenes viaja todos os finais de semana pela região para visitar parentes. Quando entra no carro, sempre usa o cinto de segurança como motorista. Mas confessa que os passageiros no banco traseiro já ficaram sem o item de segurança. Eu e o passageiro da frente, que vem comigo, usam o cinto. Agora, a parte de trás, eu não falo nada. Você acha que é um costume que tem? Não, não, é costume. Daí você vê todos os carros, você percebe, vai parar um carro aqui agora, que o passageiro de trás está sem cinto. No ano passado, um estudo divulgado pela concessionária havia apontado que três de cada quatro vítimas fatais de acidentes registrados nas rodovias estavam sem o cinto de segurança em veículos de passeio. Situação que o médico Leandro Mota, que trabalha há 20 anos no atendimento de emergências, já presenciou várias vezes. Nós já presenciamos situações que a vítima foi ejetada, acabando colidindo com quem está na frente, tanto o condutor ou o passageiro da frente. A gente percebe que acaba gerando traumas, traumatismo crâniano, que essa pessoa é ejetada e acaba se colidindo contra essa pessoa que se encontra na frente. Ainda de acordo com a concessionária, a situação não é muito diferente para quem está em caminhão. Não usam cinto entre 30% e 40% dos motoristas e passageiros. Outro problema apontado é que muitas pessoas têm sentado em cima do cinto. Ela acaba podendo ser ejetada contra o parabrisa, pode ser ejetada contra uma coluna, onde gera traumatismo crâniano grave, fratura na cervical. Essas podem ser até fatais, a maioria das vezes, principalmente traumatismo em coluna cervical, que acaba sendo fatal e pode ser ejetada também parcialmente. A gerente de operações alerta também que nem o carro mais moderno e seguro pode proteger sem o cinto. Não adianta afivelar o cinto, sentar sobre ele, mesmo que você está num veículo super moderno, com bastante tecnologia para sua proteção, e você afivelar, sentar sobre ele para não ser incomodado com o barulho, e aí, às vezes, numa simples situação de uma saída de pista, você ser projetado para fora do veículo. Não usar o cinto, além de ter risco para a vida, é uma infração grave de trânsito, com multa de R$ 195,00 e cinco pontos na carteira de habilitação. O Denis está atento às leis e à segurança depois do que aconteceu com ele. Nem o passageiro que entra no carro dele fica sem o cinto. Eu já sempre usei o cinto de segurança, sempre tive a noção da importância na nossa segurança. E depois que eu passei por esse evento, com certeza, fica mais evidente ainda a necessidade do uso desse acessório. E os ocupantes do carro, com certeza, também. Lembra do senhor Diógenes? Ele não se preocupava com o uso do item de segurança. Mas, depois das orientações, vai mudar o comportamento. Conforme a gente vai tendo, que nem vocês vão explicando para a gente, o certo é usar, né? Exatamente. O certo é usar, independentemente do banco da frente, do banco de trás, na estrada ou na cidade. Cinto de segurança, sempre.